Música Fala aí pessoal, aqui é o Mano XTN me trazendo mais um vídeo da lenda do herói galera Eu queria que vocês dessem um apoio nessa série galera, deixando aquele like que é muito importante Nos primeiros episódios a gente bateu muitos likes e eu queria poder continuar contando com esse apoio de vocês aqui galera Já temos um escorpião, a gente está dentro da pirâmide galera Beleza, tem aqui um sarcófago, sei lá, um túmulo Oh, ah beleza, falei caraca Ai morcego de novo deu, 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 deu Beleza, está indo tranquilo até agora As fases cada vez mais difíceis meu, aquela do deserto está muito difícil também Se bem que até agora a mais difícil foi dentro do vulcão onde tinha a fase da água galera A gente tem que comprar um coraçãozinho que em casa não tem coração Mas que lugarzinhos mais cheios de passagens Não sei se isso é uma vantagem Quantos vasos lá vou eu quebrar Um por um será que alguém aqui Ai, maldito Maldito Vai matar Meu Deus Não pego mais baú nenhum Não pego mais baú nenhum Eu me sinto sem muita energia Me sinto sem força Não conseguiria Ah, vai tomar uma porra aí Parece alucinação O que era só um baú inofensivo Agora me ataca Feito um ser noci Não acredito que esse baú também é Não acredito Se acabar Eu sei que devo seguir Botinha, galera Pelo caminho a frente Mas devo ter energia Botinha Como que a gente vê os itens Ah, já está ali Olha ali em cima Temos mais bola de fogo Poção de invisibilidade E temos dois pergaminhos Oh, faltam mais três Ok, aquele pergaminho ali Era uma bolinha Uma botinha, perdão Não morrerei facilmente Ah, descobri como é que usa Oh RT, galera RT Estou pensando no melhor jeito De escapar daqui Eu devo conseguir Gostei, gostei Uma porta me desafiar Sei que devo usar Uma habilidade Mas qual será Uh! Hahaha Agora a gente tem poderes, galera Agora a gente tem poderes Beleza Cada fase a gente ganha um poder novo, galera Ou seja Esse poder aqui Vai ser para matar o chefão De certeza Beleza Se eu me descuidar Quando passar Só de pensar Me dói Eu vou virar pasta de herói Agora já entendi Eu não sei bem Onde é que estou Nem para onde vou Vou seguindo então Minha missão Sim E devo seguir Nesse caminho Sem esmorecer Que fera Meu Deus, que fera Vem ser Nas primeiras fases, galera Tinha medalhões Que a gente não conseguia pegar Porém, agora com esse nosso Nosso novo poder Já está para a gente voltar Na primeira fase E pegar os medalhões Caraca, eu sou muito bom Meu Deus Não vem não Aranha Maldita Tá Eu sou muito bom Meu Deus do céu Morre Congarejo Ainda bem Perfeito Esse jogo é perfeito Meu Deus Cai E agora Não Maldito Vamos pegar A gente consegue Agora Não vamos conseguir Meu Deus Caraca Tem que pegar O time Certinho Galera Ah, agora Deu Aí, deu Aí, deu Moleque Marcamos aqui Presença Uhul Ah, beleza Galera Ai Me jogou Em cima do espeto Tá Aquele jarro A gente já viu Que eu não posso quebrar Vai subir aqui Desse dilema Sai o ileso Só com a força Do meu peso Eu já fugi de um vulcão Eu já cruzei o deserto Já nadei num turbilhão Mas devo ficar esperto Os morcegos me amam É o que começo a achar Pois não importa onde estou Eles me seguem Por todo lugar Muito bom Muito bom Eu vou usar de artimanha Para poder prosseguir Não há saída Que eu não possa descobrir Ué É, não dá o trupe chegar ali não Mas eu chego ali Peraí Vamos fazer o seguinte Galera Você tá dando um pulo duplo Não dá pra dar pulo duplo Droga Tá, não dá Vamos ter que vir pra direita de novo Então Mesmo se acontecer algo de ruim Dentro de mim vivi a certeza De que vou mesmo assim resistir pela princesa Como que eu faço? Como que eu faço agora, galera? Ah, tá aqui Eu sou uma besta mesmo Nossa Moleque burro Ah Droga Eu tinha que ter pego Ah Cheguei 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 Olha Malditos Nem vi que tinha espetinho ali Tá, galera Vamos estudar o caminho Olha lá Já vi Já vi dos dois Beleza Já vi dos dois Vai, vai, vai Ai, caraca Meu Deus Ai 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 Ah, moleque Eu fiz E a missão Conseguir sem me festanejar Feito uma leve Dôpolis com precisão E o meu impulso é forte Como um de um leão Com olhar de água Meu reflexo é veloz E além do mais Que por e ter essa minha voz Deixa eu ver Já entendi Já entendi Caraca Ah, consegui Bom, acho que daqui não cai escorpião Só sai escorpião dos vasos grandes, galera Perfeito Perfeito Ah, pensava que eu não tinha visto, né Foi um conseguindo ficar piruto Também não Maldito Perdiada é essa Só pode ser uma cilada Eu que não vou ser cobaia Pra saber se alguma coisa ali Tá errada Que pirâmide fechada e sombria Me dá certa agonia E olha que eu não sofro nem um pouco Dessa claustrofobia Mamãe tem claustrofobia Peraí, analisar tudo, galera Vamos analisar Tá Essas tochas que iluminam aqui Já me deixam um pouco mais feliz Ah Não entendi Não entendi nada O que eu faço com isso aqui? Não entendi, peraí Eu ia botar em cima da tocha Não sei Não sei Vou deixar aqui Olha que quebrei Nossa Meu Deus Que diamante mais gigantesco O que será que ele esconde? Algo estranho está ligado a ele Não sei onde Ok, vamos encontrar Ó galera Acho que aqui ia passar de secreto Ou não Quebrei Se eu subir por aqui Talvez consiga achar Algo que ainda não vi E que possa me ajudar Uma fonte de luz Sei que não é por acaso Se eu ligar os pontos Resolvo esse caso Tá, eu quebrei os três negocinhos, galera Mas eles tornaram a renascer Eles tornaram a renascer Ah, beleza, beleza Já entendi, galera Já entendi Vamos botar aqui Aqui É onde está faltando Essa peça da mesma cor Entendi Agora entendi Sou uma besta Daqui o que falta é aquele ali Beleza Temos que ligar tudo Ah, mais um pouquinho Aí Ó Ó galera Ó galera Ó galera Olha o bicho vindo Ó Ó Meu Deus Ah beleza Só faltou aquele ali Gostei de quebra a cabeça Gostei Será que a gente vai pegar a pedra pra gente? Ó Meu Deus A kriptonita A kriptonita Passamos galera Boa Boa Pinguim anão Pegamos moeda pra caramba Matamos inimigo pra caramba Seis medalhas Muito bom Muito bom Galera Esse nosso vídeo da Helena do Herói Vai ficar por aqui Amanhã Sai outro E nós vamos ver a continuação disso Pessoal Muito obrigado Um grande abraço Fiquem bem Tchau 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 Tchau